Nós estamos vindo há dois anos para o Expo Show e nós nos candidatamos a fazer o evento melhorado. Quem veio dos anteriores sabe que era menor o evento, era mais reduzido. O espaço está maior hoje, estamos com o melhor som do estado, 12 boiadas vindo aí, atrações do que a gente conseguiu, top, a parte de organização, a parte de decoração, vai ter mesas no recinto, no rodapé da arena, estamos procurando fazer o melhor. O parque estava parado há dois anos e meio, então a gente veio para cá, estamos dando uma geral no parque, para deixar o parque adequado, o parque limpo, arrumado, com a permissão e com a ajuda do Nintestone, que vem ajudando muita gente, a gente está animado para a festa, Crescento, estamos animados para a festa. Nós estamos vindo aí no término de uma pandemia, mas estamos dentro dela ainda. Vai ter álcool em gel na portaria, cada um traz a sua máscara, traz a sua máscara, vai ter na praça de alimentação, em qualquer local vai ter álcool em gel à disposição, à vontade das pessoas. Tem um espaço muito grande a festa, ontem falei com o engenheiro, a parte que vai ser demarcada para o evento, passa 16 mil metros quadrados, então é muito espaço, pode vir tranquilo com a sua família, você vai gostar do evento, você vai gostar muito do evento. Som Automotiva na terça-feira, no dia 7 de setembro, na quarta-feira, dia 8 de setembro, teremos Neguinho dos Teclados, quinta-feira teremos Luz Arcanjo, sexta-feira Márcio e Ana Paula, sábado teremos Júnior Magalhães, uma atração que a expectativa é grande e no domingo Forró Mais Toys fechou da festa para nós. Passaporte, nós ainda temos mesas à venda, valor de R$ 400,00, mesa para 4 pessoas, um lugar aconchegante, bar exclusivo, decoração linda, dois youtubers que estão fazendo, vão fazer o sucesso aqui com a gente, as transmissões e lives ao vivo. Teremos também segurança, um lugar bem gostoso, reservado para você vir com a sua família e ficar mais à vontade. Teremos também as arquibancadas que temos passaportes individuais para todos os dias R$ 80,00 e ingressos individuais R$ 25,00. Sugiro que vocês já antecipem, se comecem a adquirir, já existem os pontos alternativos na cidade em venda como Casa da Bebida, Adelmos, Biri e Marvich, e as mesas ainda continuam naquele telefone que nós estamos divulgando em rede social. Estamos à disposição para qualquer retirada de dúvida e vamos para a festa! Querendo fazer o melhor possível para apresentar para o povo. Tem 12 boiadas contratadas, tem Valtinho dos Santos que contratemos, tem um locutor daqui do Jaru que vai vir, Rondofogos para fazer a decoração da arena, vai montar 90 peão, 3 turmos de 30, a premiação será uma moto em primeiro lugar, R$ 3.000 em segundo, R$ 2.000 em terceiro e R$ 1.000 no quarto e R$ 1.000 no quinto. Adelmo, haverá limite de idade para as pessoas que poderão participar aqui desse evento? Não, não, de forma alguma. Desde que estejam acompanhados com os pais, serão bem-vindos. Serão bem-vindos, a gente, claro, o consultório vai estar presente, crianças desacompanhadas dos pais, coisa e tal, não vai ficar no recinto, mas acompanhados dos pais, até um certo horário, são bem-vindos. É necessário, Adelmo, o cartão de vacina para adentrar aqui o Parque de Exposição? Olha, a gente colocou essa matéria para ajudar os jovens se vacinarem, a gente se vacinaram muitos, recebi print, recebi mensagem de homens se vacinando, mas não tem uma lei ainda específica que eu possa proibir a pessoa de entrar, tem um direito de ir e vir, qualquer parte do Brasil. Essa lei tem que ser de nível federal, de cima para baixo. Eu não posso proibir o salão de entrar, não. Ele pode vir no evento, eu espero que se vacine antes, espero que se tenha uma atitude consciente, se vacine antes, mas não há essa lei, ele pode entrar sem ser vacinado. Espero que se vacine antes, falo novamente. Tchau, gente.